E aí galera que me acompanha no canal japa rico seu japa tá aqui no farol olha só o farol aqui aqui na como que era na Moriton? Moriton Island a gente tá aqui nesse farol estamos vendo aqui a vista belíssima da costa da ilha de Moriton aqui na Austrália olha só vocês veem aqui a costa dessa ilha da Austrália muito legal e para cá vocês vêm aí o farol e aí voltando para cá a Yuka lá em cima e aqui para cá vocês vêm aqui olha que bonito mar azul da hora hein da hora gente gostei